E tamo de volta com mais... Realm 2 Total War. Nós já tamo bem longe na campanha com a Bactria. E eu disse pra vocês em um episódio ou outro que nós veríamos muito mais desse jogo que apenas as campanhas, né? Eu tava afim de trazer... as DLCs, como eu tinha dito. Acredito que nos comentários de um vídeo ou dentro de um vídeo, né? Nós vamos estar jogando aqui... Caesar in Gaul. Cesar na Galia. Que é uma DLC muito legal. Ela... te permite jogar com o Júlio Cesar na campanha dele. E com as tribos gálicas. Algumas aliadas de Roma, né? Como os Arvernes, se eu não me engano. E outras... Acho que os Arvernes são aliados de Roma. E outras... Né? Inimigas mortais, como... Os Neve... Suébios... Mas a gente vai estar jogando com o Roma aqui. Essa é a campanha que o Júlio Cesar suborna as legiões e vai direto pra Galia. Sem o consenso do Senado. E... Gera aquelas consequências que a gente já sabe que aconteceram com ele no futuro, né? Vamos ler a descrição. Roma, paradigma de civilização. Embora não inevitável nesse estágio, a guerra com a Galia é muito desejada por Júlio Cesar. Existiam contínuas revoltas depois da derrota dos Aedui, que eram pró-romanos pelas tribos vizinhas. Os germânicos suébios se assentaram no oeste de Raine. No caso, esses caras aqui. Ah... E os pressurizados... E fizeram pressão para que os Helvet migrassem para mais dentro da Galia. Segurando... Segurando um oficial... Segurando um posto de proconso em ambos Ilíricum e a Galia Cisalpina. A intervenção na região agora abriu o país para o resto da dominação de Roma. Para conseguir fortalecer a posição política de Júlio Cesar no Senado. Beleza. Então, basicamente, como as tribos estavam se matando muito... Isso abriu espaço para o Júlio Cesar invadir a Galia e tentar fortalecer a posição dele no Senado, né? Eu nunca joguei essa DLC. Eu vou estar jogando no normal, tá? Eu não vou estar jogando no hard. Talvez a gente jogue no hard, não sei. Se tiver muito fácil, talvez eu aumente a dificuldade, tá? Condições de vitória. Controlar 28 assentamentos. Ou por aliado militar ou por controle direto. Ter seis das províncias listadas abaixo. Em Zubria, Ligúria, Nabonenses, Jergovia, Lutetia, Pictavis. E ter 80 unidades no total. O mapa é o mapa da Galia. Então, a gente não vai ter um mapa gigantesco para poder jogar. Simbora. Ah, os bônus de Roma, né? Mais 15% de moral no território neutro ou inimigo. Romanismo, mais dois de conversão cultural. Legal. Tchau. Os Gauves. Eles iriam mais se torceram na guerra e perder a liberdade que ganham por seus pais. Meu legions marcha para o norte. O nights se torna long e o wolf se torna hungry. Rome demanda o sangue. Eu vou ser descanso. O valor dos meus homens se torna a perda. O inimigo? Merciless! A senna expecte a derrota! Ainda a goddess Fortuna favorece os bold. Eles devem ser divididos! Scattered! Conquered! Eu vou trocar o seu sangue por poder! Meu irmão! Isso que é uma intro! Certo! Ok, então nós não somos obrigados a matar todo mundo, né? Nós podemos fazer um ou outro aliado aqui. Bom, galera, eu ainda estou me recuperando de um resfriado brabo aí. Então, se eu ficar tossindo, saibam que é temporário. Peço desculpas aí. Bom, estamos aqui. Legio II. Júlio César está aqui. Gaius Kaisar. Proconso. Legal. Ele tem... Inspirar. Presença. Que bufa. Reduz o cooldown das unidades em volta, né? Ele tem disciplina. Ah, ele não sofre pena. Ah, acho que todos os romanos têm um bônus de disciplina. É. Eles não... Esses aqui não são romanos, é. Os guerreiros celtas não são. Mas... Todos os romanos têm bônus de disciplina. Eles não morrem... Eles não vão embora quando... O general deles morre. Vamos ouvir aqui que essa mulher é aqui. O que ela tem de bom? Ah... É uma espiã. Com algumas habilidades... Bem meia boca. Ela não é muito boa, não. Vamos ouvir pra cá. Octoduron. Nós vamos ter que destruir o povo daqui. Os Helvetai. E vamos ter que tomar a Helvetia, que é essa região aqui. Vamos ver o que dá pra construir aqui. Ligúria. Insúrbia. Aqui é uma província... É... É uma província... Como é que se diz? Agrícola. Aqui... Nessa região aqui que eu tô fazendo fronteira... Eu vou ter problema com os vizinhos aqui. Caramba! A Massália é o estado grego. E... Eu tenho aliados aqui. Ah... Os Voconti... Eles parecem que são tranquilos com a gente. Deixa eu ver aqui. É. Vou tentar fazer trade com eles. Será que dá? Não. Eles são amigos de... É... Amigos... Entre aspas, né? Se a gente fizer... Ah... Ultrapassei... É... A versão cultural, o expansionismo... Eu acho que se... Eu derrotar muitos aliados aqui ou vizinhos deles... Eles vão ficar com raiva de mim. Mas como eles são estado cliente meu... Eles vão ser obrigados a lutar do meu lado. Ah... Vamos ver aqui na pesquisa. As pesquisas nessa DLC são diferentes, tá? Elas custam dinheiro. As pesquisas civis... Elas custam grana. Porque tu tem que pedir pro Senado. Júlio César não tem o apoio dos senadores. Então ele precisa comprar. Marco Antônio se junta a nossa causa... Se eu comprar... O apoio deles por mil... De dinheiro. É foda. Eu vou começar com essa daqui de terra... Pra ganhar comida. Fazenda, né? Depois a gente vê. Vamos fazer... Aqui, ó. Depois libera a farm aqui. Por enquanto eu não vou fazer nada. Deixa eu fazer um porto de comércio aqui. Porque a grana não é boa. A grana não é boa. E o que eu posso fazer aqui? Eu acho que aqui... Eu posso fazer um Grain Pits... Pra me curar. Ou... Dinheiro de agricultura. Qual que dá mais grana? O boi dá mais grana, né? Eu vou fazer o boi. É a melhor coisa que a gente... Já acabou o dinheiro, cara. Vamos vir aqui com o nosso exército. Vamos tomar a região de Octoduron. Nós temos... Uma Onager. Que é pra quebrar a muralha. E temos uma... Balista. Que é pra matar a infantaria. Opa! Não pode passar aqui. Tá lá. Correu. Tá lá. Correu da gente. Covarde. Otário. No próximo turno eu vou matar esse cara aqui. Dá pra matar agora? Não, não dá. No próximo turno a gente mata. Tem como recrutar até os mercenários aqui, mas não vale a pena não. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma diplomacia. Ah, esses caras aqui são cautelosos e leais. Ah, esses caras seria bom ter uma... Seria legal ser amigo de alguém... De alguém leal, né? Ah, deixa eu ver. Esses vizinhos aqui eu acho que não. Eu acho que eu vou ter que matar eles. São traiçoeiros, né? Esses aqui são traiçoeiros. Ninguém quer fazer... Ninguém quer fazer trade, né? Diplomacia com os gauleses vai ser difícil. Opa! Opa! Conseguimos fazer trade. Perfeito! Alô, Brogues. Conseguimos aqui. Vamos lá, vamos passar o turno porque não tem mais como avançar. A gente vai tomar essa capital deles aqui. Vai ser uma bela de uma batalha. Simbora. Ah, tem que botar um edito aqui, né? Pera aí. Já tem comida. Então eu vou colocar... Riqueza de prédio de comércio, né? É a melhor coisa que a gente faz aqui. Ou não tem muito comércio? Tem comércio. Aqui não tem comércio. É aqui que tem comércio, né? Aqui eu vou colocar... Pera aí. É... Ah! Beleza. Não tem... Não tem o que fazer. É... Tá certo aqui, ó. Insúrbia. Vamos colocar riqueza em prédio de comércio. É a melhor coisa que a gente faz. Não tem mais opções. Vamos passar. Mas... Não. Não. Beleza. Guerra entre Ruteni e Kadurshi. Massalia e Volkai estão em guerra. E eu vou invadir aqui. Mantenha o cerco. Ah... Essa mulher vem pra cá. Vem pra cá pra essa região aqui. Eu não vou ficar roubando comida com a minha espiã, tá? É... Besteira isso. Ah... Vamos vir aqui. É... Por enquanto eu não vou fazer nada. Vamos fazer comércio aqui. É melhor fazer comércio. E aqui no outro território... Eu acho que eu vou fazer cultura aqui. Indústria, sub... Deixa eu ver os negócios aqui. Não. Vamos fazer cultura aqui. Cultura é bem... Cultura é importante. Não em todos os lugares, mas é importante. Aqui em cima... Eu não vou recrutar nada por enquanto, tá? É... Esses caras aqui... Precisam ser destruídos. Já, já. Mas eu só vou fazer isso quando a mass... A massília... Massália... Estiver indo pra cima. Porque... Eu vou apanhar. Vamos recrutar dois leve freeman aqui. Caso eles ataquem a gente aqui... A gente vai se defender com os legionários... E com as unidades da região aqui. Com os soldados da... Da região aqui. Vamos lá. Vamos fazer o ataque. Nós temos armas de cerco. Eles têm poucos soldados lá dentro. Bem fortes, por sinal. Mas dá pra ganhar. Simbora. Eu não sei se eu invado por aqui. Eu acho que invadir pela frente é melhor, não é? Por esse lado aqui não parece muito legal. Ah, por aqui parece melhor. Ah. Eu acho que eu posso mandar uns caras pra cá... Enquanto eu invado por ali. Vamos dividir o pessoal aqui. Eu acho que não dá pra passar pelas casas aqui. Eu tenho quase certeza. As escadas não passam pelas casas aqui. Vamos invadir aqui então. Cavalinhos. Vem pra cá. Júlio César, o cavalinho. Depois vai charjar aqui. Perfeito. Vamos lá. Vamos quebrar aqui. Ó. Ó. Quanto? Quantos por cento? Dezesseis. Ah, é pouco. Mas vai quebrar. Tá dando uma travadinha bizarra, mas beleza. 42. Já, já vai quebrar a parede aqui. 52. Pouco, hein? 57. 60. 80, meu irmão. Tá demorando. Caramba, cara. 99. Hahaha. Ah, tosse do cacete. Vamos vir pra cá. Quebra. Já manda. As escadas tudo pra cá. Quebramos a parede ali. Quebra aqui no meio agora, pra gente subir ali. Olha o legionário, bicho. Vai quebrar. Vai quebrar. Eu acho que duas paredes É o suficiente pra todo mundo entrar Se eu tentar quebrar mais uma Vamos tentar, vai Vou tentar quebrar mais uma parede Tem um monte de escaramussador ali Vamos colocar a formação de testudo aqui E vamos ir pra cima Testudo Pronto, agora sim, vamos pra cima Devagar, pra não morrer Os romanos tem uma baita de uma vantagem Por causa da formação De testudo, cara Ela é muito roubada Cavalaria Acabou a munição dos caras aqui Já não tem mais o que fazer É como eu imaginei Dois buracos da muralha É o suficiente só Cara Os caras são mais rápido que os testudos A infantaria leve aqui Vamos jogar lança neles Eles tem pouca armadura, né? Já pode desarmar aqui A formação Pronto, charge Vamos vir aqui pra dentro Ataca aqui Os legionários Pra cá Pra cá Boa, ganhamos aqui Boa, mete o cavalo neles Acabou Pra cima Aqui a gente tá ganhando aqui Vem pra cá Vem pra cá Corre, cavalinho Vai morrer todo mundo aqui Tem os cavalinhos morrendo aqui, cara Vamos atacar Vamos atacar aqui Esses caras com espada curta São bem ignorantes, né? Eles matam Eles matam a gente Muito fácil É foda botar esse cara Tem os caras que não correm não Agora vai correr Porque tá tomando nas costas aqui Esse maluco Vem pra cá Pra não morrer Opa, pera aí Ah, já atacou aqui Já era Ataca aqui Boa Vamos vir pra cá Ah, esses tribesmen São fracos, né? Só que aqueles caras Tão tacando muita lança Na gente aqui, velho Vamos pra cima dos caras ali Pra matar todo mundo Júlio e César Júlio e César Vem pra cá Aê, ganhamos aqui Tem os cavalinhos aqui, cara Caramba, dificuldade, hein? Vamos pegar agora aqui Vamos charjar as costas aqui Aê Agora tá funcionando Agora sim E a gente tá matando aqui GG Aê, eles tão fugindo É nosso, galera Mas parece que tem um general Ali em cima, hein? Sempre tem Vamos ver Vamos vir pra cá Esses aqui que tão fraquinhos Vem pra cá Vem aqui Os cavalinhos vão mandar pra cá Não dá pra usar cavalinho mais Tá fraco, tá morrendo Ainda falta um cara Impressão minha Tá faltando um idiota ainda Caralho de tosse Captura aqui Captura Ah, tem um general aqui, cara Era meio óbvio Recua pra cá Você tá morrendo A torre é nossa aqui Beleza, capturamos a torre aqui Ah, esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Charja Eita Olha lá A torre tá atirando neles agora Vai ser nosso aqui Júlio e César Vem pra cá Vamos vim cá pro meio Pra capturar Nas costas aqui Acabou Charja Acabou Foi uma close victory Embora a gente tenha lutado Eu considero que a gente lutou relativamente bem Só quem apanhou Foram as unidades dos exércitos auxiliares A cavalaria local Os espadachins locais Os legionários deram uma surra Subjugar Não vale a pena Vamos conquistar Pronto É nossa Não preciso fazer isso aqui Dá pra vir aqui Recrutar desse lado Aqui, né Foi uma bela briga Ué, Júlio e César Não tá casado, não? César Brutus Longuinus Iranguilos O César Não tem como Pau grávitas dele aqui Na política A política Na DLC Ela funciona diferente Da política No outro No modo normal, né Guerreiro Eu vou botar comandante, né Autoridade Eu vou botar em economia, né Menos custo de recrutamento Depois eu vou pegar Estrategista Ou eu pego Estrategista primeiro, né Eu acho que eu vou pegar Estrategista Aí eu vou pegar isso aqui Que é o tanto que a gente anda Na campanha Aí depois eu vou pegar Comandante Não precisa mais pegar Não precisa pegar só um, né Bom Quebra aqui No próximo turno a gente Constrói aqui Essa parada aqui Como é que tá esse cara aqui? Tá recrutando? Deixa eu ver Eu poderia fazer aqui Um recrutamento melhor É Não vai rolar Fazer um recrutamento melhor Do que o que eu tenho aqui Já já Eu vou ter que brigar Com esse cara aqui Vou ter que cair na porrada Com eles aqui Vamos ver Eita Assim que eu Matei o aliado do cara Ele entrou em guerra comigo Caramba O meu aliado veio O aliado dele não Beleza Pegamos a pesquisa Ganhamos até comida Deixa eu ver Mais comida Ordem pública Isso aqui é melhor Condição física A gente libera Exércitos auxiliares E os mercenários São mais baratos Agora esse cara Vai tentar me invadir, né Complicado Deixa eu ver Indústria Aqui dá pra fazer Uma balista romana, né Eu acho que vale a pena Não, não vou fazer Indústria aqui, não Eu vou fazer Eu vou fazer Cultura Cultura parece melhor Essa parada aqui De escravo Parece melhor Escola de gladiador Olha isso Escola de gladiador Parece uma coisa boa No endgame Vamos vir pra cá Com a mulher Será que os inimigos Vão vir por aqui Por cima Não tem estrada Aqui, galera Tá vendo aqui Não tem estrada Pra cá Será que eles vão vir Pelo meio do mato Caramba Caramba, cara Olha isso aqui Eu acho que eles vão vir Pelo mato Tenho quase certeza Que os caras vão dar a volta Pelo matagal Ali Complicado Eu não tenho acesso A arqueiros Ou fundeiros Com esse exército Aqui do Júlio César Não tem arqueiro E slinger Não Nada disso aqui Acho que um templo De Poseidon Seria melhor No próximo turno É claro Dois lanceiros Ah, agora eu posso Recrutar Fundeiro aqui Mas eu acho que O caçador Gálico E cavalo É melhor Não agora É Quando eu tiver Que lutar Eu vou recrutar Mas por enquanto Eu não vou recrutar Nada não Eu vou ganhar dinheiro Depois com esses Prédios aqui E as coisas Vão melhorar Eu acho que eu deveria Já marchar pra cá Pra lutar Contra esse cara Aqui então, né Aí eu vou unificar A província aqui O foda é E se ele me atacar Aqui embaixo Na cidade de Medlan Ah Um, dois, três Ó Aqui Aqui ele não ataca não Porque aqui é inverno Se ele passar por aqui Ele morre Vamos vir pra cá Essa província aqui Ainda é minha Então, tudo bem Tudo bem Passar por aqui Será que vale a pena Ruxar? Vamos vir aqui Vamos ruxar Não tem problema Ruxar Vai levar menos tempo Vamos lá População de Helvet Ordem Pública Tropa recrutada População encorajada Beleza O pessoal tá trocando Já começou os upgrades Aqui, ó Vamos fazer uma Farm Agora vamos vir aqui Desse lado aqui Vamos fazer Um templo de Poseidon Quer dizer Shrine of Netuno, né Os romanos Eles tinham outro deus Não querendo ser chato É a mesma bosta Mas tudo bem Vamos vir pra cá Eu não sei se eles vão me atacar logo agora Mas eu tenho medo de ruxar aqui E ser emboscado no meio do caminho Ahn Não é uma boa ideia Tomar uma emboscada Será que seria bom pegar O Marco Antônio como aliado? Vai custar dinheiro Depois que eu pegar isso aqui Eu pego o bônus com o Marco Antônio Porque vai Vai custar um dinheiro Um dinheiro bom Ahn Eu não vou Eu não vou marchar pra cá Porque eu vou tá fora do território Eu vou Não vou conseguir encher vida, né Vamos lá Pera aí Esses aqui Opa Ah, droga Ahn Como é que eu faço o trade? You are welcome Low Pacto de não agressão I welcome you, worthy speaker I listen because your people are no Droga Droga Caramba, cara Nem meu aliado quer fazer trade comigo, porra Vamos passar População motivada População motivada Caramba, tá todo mundo feliz Ahn Construímos aqui Umas paradas boas aqui Ahn Deixa eu ver um negócio aqui Amfiteatro É com o amfiteatro Que a gente faz o circo, né E aí faz os gladiadores Ahn Vamos fazer aqui uma Uma parada de agricultura Recrutamento Ahn O que que melhora a agricultura aqui que eu não sei Não é Minerva Acho que eu vou fazer um amfiteatro aqui Ah, isso aqui aumenta o bônus de cultura, né Eu acho que isso é uma boa Ganhar dinheiro com cultura Porque Isso ajuda a gente a ganhar mais dinheiro com coliseu, por exemplo Ahn Vamos vir aqui com a mulher Cadê os inimigos, mulher? Olha Olha São fracos O exército deles é fraco Será que vale a pena vir aqui? Eu vou vir agora aqui, vai Dá pra vir aqui na beirada Será que eu consigo emboscar o cara? Ou saquear? Deixa eu ver Eu não vou conseguir emboscar Eu vou? Ele tá recrutando Será que ele vai andar pra cá? Uma emboscada não seria nada mal, cara Nada mal Mas eu acho que roubar é melhor Vamos queimar aqui Roubar é bem melhor Vamos vir aqui Saquear o território do inimigo aqui seria interessante também Mas vai dar merda Eles vão brigar comigo Seria uma estratégia inteligente Mas eles vão acabar brigando comigo aqui Vamos só ficar na beirada aqui Deixa eu ver se dá pra recrutar Não dá pra recrutar mais ninguém Vamos passar O cara saiu da cidade? O cara saiu da cidade? Vamos fazer um templo aqui Vamos fazer um templo de Vulcan Que no caso é o Hefesto Pra conseguir converter o povo daqui E ali em cima em Turicum A gente faz indústria Vamos fazer um anfiteatro Olha isso aqui O cara veio pra cá Ele saiu da cidade Ele vai receber reforço Mas os meus soldados são melhores Não são? Eu tô sem grana Ah Dá pra sabotar Eita Envenenei o cara Eu acho que envenenar o cara faz ele não poder andar Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Rouba mais comida Especialista Isso aqui é interessante Supplier Eu vou pegar Supplier Porque eu quero usar essa agente Junto do exército do Júlio César Vamos lá Vamos brigar O inimigo tem reforços? Tem Mas eu acho que meus legionários São melhores do que as unidades dele Salva Vamos lá Névoa Névoa Neve Não Porra Névoa Porra Néve Caramba Cara Que negócio chato Ou é névoa Ou é névoa Ou é névoa Ou é névoa Que bagulho chato Vamos lutar aqui Bota as armas de seco tudo aqui Eu não sei se vale a pena Vamos cercar Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Eu acho que vale a pena fazer isso aqui Eu vou manter esses caras aqui de reforços Pra cuidar da nossa balista aqui Mas vamos lá Ok Reforço os inimigos se aproximando Ué não atira não porra Olha isso cara Eles estão atacando a gente Ah filha da puta Vamos vim pra cá Eles estão atirando na gente cara Olha isso aqui Ao invés de vir pra cima Ao invés de ficar lá Eles vieram atirar Eles vieram pra cima da gente cara Eu vou invadir o acampamento aqui Já era a cavalaria aqui ó We await your command Brave Romans to a man Legionaries We await your command Legionaries Acabou pegando os caras aqui velho Captura aqui Vamos vim pra cá Vou continuar atirando o general inimigo aqui Tá matando aqui Tá matando aqui Olha esse charge aqui maluco A gente vai apanhar Joga a lança Complicado Não Acabei atirando aqui com a balista Usa pedra normal Não atira mais Para Atira aqui Mata os Pocotós aqui Olha isso aqui Boa Uma das nossas unidades Usa toda a sua amunição Acabou aqui Seguramos a cavalaria inimiga aqui Acabou aqui A neve prejudica demais a A neve prejudica demais a fadiga cara Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Beleza Beleza Acabou aqui Os reforços estão vindo pra cima Mas a gente vai ganhar Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui cara Vai lá Vai lá Matem seus próprios vizinhos Eita porra O cara cortou a cabeça do outro ali Eu ainda tem a minha Eu ainda tenho a minha onadier aqui Minha catapulta aqui Vamos ver o que eu posso fazer aqui Vamos invadir aqui no meio Vamos invadir aqui no meio Esse cara é o Esse cara é o outro general Que tava dentro da cidade Eu acho que os inimigos vão fugir Eventualmente Tá Vai acabar Aê Veneno não é bom Veneno Tem como jogar veneno Eu acho isso tão desnecessário Vamos pra cá Joga a pedra aqui Aê Já estão perdendo aqui Caralho Reforça aqui Fecha a passagem Aí vai acabar Segura Segura Mira aqui Dentro Prendemos os inimigos aqui Já era Tira o Júlio César daqui Pra ele não morrer Cavalo O cavalinho da gente morreu aqui Eu ia usar o cavalinho Mas morreu Coitado Ataca o inimigo pelas costas aqui Ainda estão atirando no Júlio César aqui Que negócio chato Vem pra cá Eu vou usar o próprio general Pra matar os caras aqui em volta Ataca aqui. Tem que ser rápido aqui. Senão esses caras vão acabar com a gente aqui. Tá voando pedra de lá de fora aqui dentro. Ótimo. Vamos lá, vamos entrar. Vai, César. Ae, pegou, pegou. Boa. A gente tá tomando tiro. Mas tá matando tudo. Ae, acabou. Maluco? Esse selvagem sabe lutar bem, hein? Porra! Ae, caraca, bicho. Foi uma boa batalha. Nós lutamos em menor número, mas a gente venceu ainda. Perdemos um cavalinho só. Depois a gente recruta outro. Mas valeu a pena. Vamos lá. Ah, perdemos dois cavalos. Puta merda. Vamos escravizar. A cidade não tem guarnição, galera. É nossa. Destruímos Tulin, que é a facção do inimigo. Aqui é uma cidade ferreira. Aqui eu vou ter que ter soldado. Eu não tenho escolha. Eu não vou fazer comida aqui. We hunger for battle. Aham. Weapon damage. Arma de cerco. Olha. Eu acho que eu vou pegar engenharia. Pra poder ter umas armas de cerco boas no começo. Acho que é bem melhor. Dá pra fazer um edito aqui. Ordem Pública. Bread and Games. Melhor coisa que a gente faz. E olha o dinheiro, cara. A gente agora tem acesso a ferro aqui. Metal. Perfeito, cara. Perfeito. Ó, dá pra dar upgrade dos legionários, cara. Olha isso. Armadura e arma. Pegar mais um lanceiro aqui. No próximo turno a gente vai construir as paradas aqui. Não dá pra recrutar nada por enquanto. Eu vou ter que fazer um recrutamento aqui. We do not beg for gold. Only ask that we... Aê. Aham. Conseguimos dinheiro pra caramba. Dinheiro pra caçóide. Constrói aqui. Constrói aqui. Ah. Uma colônia de guarnição. É melhor do que uma colônia civil. Mina. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Ah, deixa eu ver. Indústria e comércio. Isso aqui é muito útil. Fabricante de ânfora. Agricultura. Latrina pro pessoal cagar. Cultura. Cultura. Recrutamento. Eu não sei se eu vou voltar pra cá pra recrutar. Caso eu faça, eu vou querer legionário. Eu vou querer barraca manipular. Caso eu faça, eu vou pegar isso aqui. Aqui é o seguinte. O porto aqui... O porto tem que ser comércio. Eu vou fazer aqui uma colônia... Fazer mercado aqui, né? Ânfora de novo. Vamos buffar o Júlio César pra ele não morrer. Pronto. Agora... Eu acho que tá na hora de pedir ajuda do Marco Antônio, né? Eu vou ficar com menos um K no próximo turno. Mas eu acho que é uma boa pedir ajuda dele. Vamos passar. Ah lá! Personagem importante. Ele pode ser meu general agora? Eu posso recrutar o Marco Antônio? Deixa eu ver aqui. Aqui. Marco Antônio. Ele pode ser um general? Legal. Legal, legal. Vamos pegar... A moça e colocar no exército o Júlio César aqui. Pronto. Isso vai aumentar a velocidade que as tropas se curam. Eu não vou poder ter cavalinho ou eu vou poder? Só quando eu fizer barraca auxiliar, né? Eu vou poder ter cavalinho e fundeiro. Slinger. Deixa eu melhorar aqui a armadura dos legionários. Pronto. Perfeito. Os outros eu não vou melhorar, não. São bem descartáveis, eu diria. Deixa eu ver. Insurb, Aligúria. Aqui eu já posso fazer barraca de militar aqui. Aqui eu vou ter barraca agora. Vamos voltar pra cá, porque não tem nada acontecendo na fronteira aqui. Olha o comércio aqui. Agora a gente tá com o comércio torando aqui. Vamos ver aqui no vizinho aqui. Oh! Oh! Agora sim. Caramba! Agora sim. Esses caras aqui também? Vamos ver. Hello. A chance de trade é baixa. Beleza. Eu liberei... Agora que eu liberei o Marco Antônio... Deixa eu ver... Cara, barraca manipular é muito importante, galera. Mas, por exemplo... Ordem pública... Acampamento... Eu acho que eu vou pegar a ordem pública. Leis comunitárias e tudo mais. Eu vou pegar isso aqui, ó. Multilingual. Vamos pegar isso aqui. Ir direto pra lá, pra não ter revolta nas províncias. Porque vai ter revolta eventualmente. Eventualmente a porrada vai cantar aqui. Eu não vou fazer exército auxiliar aqui. Cultura... Comércio. GG. Agora sim. Deixa eu ver... Relatório. Fizemos aqui a construção. Mas ainda não dá pra recrutar o pessoal que eu quero. Dá pra recrutar legionário. Mas o pessoal que eu quero que é o cavalinho não dá ainda. Agora dá. E a ordem pública tá aumentando. Mais seis aqui. Indústria, conversão, cultura... Não. Não vou fazer isso, não. Isso aqui não vale a pena, não. Melhorar a cidade aqui é uma boa, não é? Uma cidade agrícola, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer. Como é que tá o meu exército? Ele já encheu a vida? Ele tá quase enchendo a vida. Qual é o próximo inimigo que eu vou ter que me preocupar? Os Arverni. Os caras aqui desse lado aqui que me odeiam. Os Helvet. Eu tô em guerra com eles, eu não lembrava disso. O que eu me lembro é que eles não tinham se juntado aos caras, né? Mas beleza. É, eu vou ter que brigar aqui. Eu não tenho escolha a não ser vir aqui pra cima brigar com os caras aqui. O foda aqui, por exemplo, ó. Eu não tenho como passar por aqui. Os Suebius. Eles não vão me deixar passar. Vão? Eu não tenho como chegar aqui e pedir pra passar. Os caras não vão deixar. Nem ferrando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não tem, ó. É impossível. Eles me odeiam. Eu acho que eu vou ter que entrar em guerra com eles, é. Eles me odeiam. Eu vou ter que subir. Eles têm aliado pra caramba. Eu acho que os Suebius são muito fortes no começo. Não vale a pena entrar em guerra com eles agora. Vale mais a pena vir pra cá. Tretar com alguém que é fraco. Pra depois matar os inimigos aqui. Eles estão bem lá pra cima também. Vai dar trabalho. Vamos ver. Vamos ver. Não vai ser tão fácil assim. Mas vamos ver o que a gente vai fazer. Eu tô no mar. Que porra é essa? Eu tava no mar, cara? Eu acho que o certo seria recrutar mais um general pra ficar aqui nessa cidade aqui. De preferência, Marco Antônio. Marco Antônio. Vamos lá. Vamos recrutar. Vamos recrutar. Dois lanceiros aqui. Três, na verdade. Vamos passar. Se a gente não fizer isso, a cidade vai cair. Melhor aqui a armadura dele. População. Beleza. Inspirada. Os caras estão tretando mortalmente ali. Será que esses caras deixam eu passar? Acho que não, né? Deixa eu ver quem é que eu odeio aqui logo pra acabar com os caras aqui. Aqui no meio tem uma parede verde que me protege, né? É tudo aliado aqui. Aqui é treta. Aqui é porrada. É morte. É dedo no olho. Os Sequani não me odeiam. E eles estão em guerra com os Suébios. Olha só. Boa. Sequani, agora... Agora os Sequani são... Agora os Sequani são aliados. Deixa eu ver os Suébios, quantos aliados eles têm. Só pra ter certeza. Eles têm dois aliados. Vagiones e Nemetes, que eu não descobri ainda. Os Vagiones estão bem aqui. E eles estão em guerra com o Sequani. Ok. Eu vou acabar com eles, então. Eu vou acabar com os Suébios. Ó a cidade aqui. Já, já eu recruto cavalinho. Falta dois turnos só. Complicado. Agricultura. Latrina. Olha, cara. Acho que o melhor aqui... O melhor é esse aqui, ó. O melhor é... O melhor é esse aqui. Tanque de água. Aqui também, comida. Comida pras regiões adjacentes, né? É muito bom. Vamos ir pra capa beirada. E vamos começar um ataque contra esses caras no próximo turno, provavelmente. Recruta aqui um merda desse aqui. E a gente ataca... Ih, eles estão sendo atacados. Olha esse aqui. Alguém tá fazendo cerco aqui, cara. Será que seria uma boa hora eu atacar ou esperar pra ver quem ganha? Vamos ver. Paz entre Voconte e Ruteni. Infâmia. O nome de um cara meu... Um dos meus tá fazendo merda. Um tolo foi pego... Defenestrando o templo de Júpiter. O assunto deve ser tratado por você... Ah, meu Deus do céu. Vamos ver. Eu vou punir ele. Pronto. Eu puni o cara eu mesmo. O cara tá sabotando o templo de Júpiter, carai. Zeus? Porra. Melhorar a cidade aqui. Uma colônia civil. Perfeito. Ah, tomaram aqui, ó. Tolosa. Quem são esses caras aqui? Deixa eu ver. Tolosa é inimiga de quem? Ih! Beleza. Vou acabar com eles também. Vamos vir aqui. Será que eles têm um exército grande o suficiente? Eu preciso de um agente aqui, cara. De um espião. Eu vou recrutar ela. E eu vou usar ela pra poder vigiar aqui. Vamos vir aqui. Pronto. Vamos saquear aqui. Pra conseguir grana. A gente manda a mulher pra cá depois, no próximo turno. Pra ela ver o que que tem aqui. Pra gente não invadir cego. Pra gente não apanhar. Se não, a gente invade as cegas ali e morre. Próximo turno vai ter cavalo, não vai? Vambora. Ó, tem um cara ali, ó. Esperando a gente. Beleza. Multilingual. Derrotaram o exército. Ó, tem uns caras aqui. Cara. Glory of Helvet. Tem um exército Helvet aqui, ó. Tem um exército Helvet aqui. Esse jogo tá trolando, né? Tem um exército Helvet bem ali. Sacanagem, né? Vamos recrutar uns Slingers aqui agora. Agora sim, cara. Agora a gente tem gente pra lutar aqui. Deixa eu ver. Recruta o... Aqui não tem como recrutar mais, né? Não. Não tem nem como recrutar mais aqui. Também não tem como fazer a... Tropa móvel ainda. Vamos pegar logo o multilingual... Pra melhorar a ordem pública por todas as províncias. Aqui nem tem como fazer a... A região ainda. Vamos vir pra cá. Vem pra cá, espiã. Olha só. Dá pra invadir. Declarar a guerra. Beleza, vamos lá. Aê! Fraquíssimos. Caramba, eles estão muito fracos. Auto resolver. Ou a gente luta. Lutar. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Vem pra cá, moça. Fica desse lado aqui. Deixa eu ver se eu vou perder algo com auto resolver. Nossa. Caraca. Close. É uma close victory. Eu acho que é melhor lutar. Tá todo mundo fraco lá. É melhor lutar. Se eu esperar muito tempo, vai vir exército pra reforçar a região. Então é melhor lutar agora. Já invade, toma o portão, manda o cavalo entrar. Porrada. Vai ser por aqui mesmo. Bem aqui. Munição de fogo. Pra atacar fogo na torre dos caras. Vou vir por aqui. Começar atacando fogo nas torres dos caras aqui tudo. Aqui, aqui, aqui. Os legionários vão vir no portão aqui. O general também. Vamos lá. Vai pra lá. O general tá numa unidade de veteranos, né? O general tá numa unidade de veteranos. Ok. Caralho. Vamos tacar fogo aqui. Ó, 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 ó. Vamos tacar fogo aqui. O máximo que der. Por que que não tá queimando por queimar? Tipo, por que que tá demorando tanto? Cara, eu não vou conseguir quebrar essa torre aqui. Eu tenho quase certeza. Aê, pararam de atirar. Eles correram. Aê, queimou, queimou. Eu acho que queimou. Não, não queimou ainda, cara. Caramba, não vai queimar, não? Tá demorando muito. Formação de testudo. Você queima aqui. Queima aqui. Queima aqui. Vamos lá. Ué, o cara não quer tacar fogo aqui, não? Acabou a munição, galera. A gente não conseguiu queimar a torre. Vamos ver aqui. Por pouco, a gente não queimou a torre aqui, cara. Vamos ver. Agora vai, ó, 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 ó. Agora eles vão tacar tocha aqui. Agora tá queimando. Ô, filha da puta. Tá indo pra onde, porra? Aí, agora tá queimando. Não vem. Cara. Não é pra subir, não, cara. Ô, filha da... Caralho, que dificuldade, cara. Vamos subir nessa merda aqui. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Aê, tacamos fogo aqui, eu acho. 100%. Foi. Daqui a pouco o portão vai queimar, a gente vai entrar. Ô, uma torre já era. Formação de testudo com o general. Taca fogo. Caraca, mano, olha aqueles arqueiros ali. Atirando de lá do fundo, cara. Bicho roubado. Nossos lanceiros são muito fracos aqui. Eles vão tudo correr. Leve Freeman. Eles não aguentam. Aqui tá queimando, boa. Aqui queimou a torre, já era. Aqui queimou também, vai queimar tudo aqui. O portão vai queimar daqui a pouco. Os legionários não... Eles não morrem, né? Eles lutam até morrer, aparentemente. Boa, a torre aqui já era. O portão também. Ataca aqui. Lanceiro vem pra cá. Pra matar esses arqueiros aqui. O portão tá queimando ainda, cara. Tá demorando muito. Queima logo o portão, caralho. O portão tá queimando ainda, cara. 85, bicho. Queima. Caralho, portão. Eu acho que isso aqui bugou, galera. Eu acho que bugou aqui, ó. Não querem queimar o portão, cara. Não querem... Aê, agora foi. Caramba, tava bugado, cara. O portão não queria pegar fogo. Aê. Aê, queimou o portão. Perfeito. Cavalo. Vai lá, cavalo. Tomara que não tenha óleo. Aê. Atravessamos. Aê. Aê. Vamos atacar aqui com os cavalos aqui. GG, maluco. Aê. Conseguimos, cara. Ótima batalha. Só que agora vai ser difícil defender, né? Não vai ser fácil. Defender esse território vai ser difícil. Vamos vir pra cá. General, vem pra cá. Eita, tosse, filha da puta. Spearman, ready for battle. Get running. Warriors, move out. Região, ready for battle. Quick march. Spearman. Ó o general ali. Quase morreu. O general tá quase morto. Vou matar ele. Vamos vir aqui. Eu vou dar um Frenzy Charge nele, que vai dar um dano da porra. Formação de Wedge. Vamos lá. Aê. Matou. Bastante. Tá perdendo ele. Trinta e eu. Eu vou deixar uns segundos aqui e vou voltar. Nossa cavalaria fica poucos segundos aqui e volta. Beleza. Tá matando. Exausto. Olha. Corre pra cá. Já fez o que tinha que fazer. Corre. Esses legionários aqui vão dar cabo deles ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cala a boca. Vamos lá. Joga a lança. Cala a lança. Cala a lança. Cala a lança. Cala a lança. É o seu para exigir. Cala. Cala. Cala a lança. Aê. Acabou. Aêêêêêê Foi uma boa batalha Só os exércitos auxiliares Apanharam, né? O pessoal Da região Os legionários são bem tancudos Os caras dão porrada em todo mundo. Prontos para a batalha. Deixa eu ver. Nós estamos com a batalha. Mais um leve freeman. E mais um legionário. Porque não tem cavalo aqui. Eu vou pegar guerreiro com esse general aqui. Ordem pública. Essa região aqui precisa de... Mudança nos prédios aqui. Próximo turno eu vou fazer... Barracas auxiliares aqui. Para poder recrutar tropa boa. Essa terra aqui... Eu não queria ter que dominar ela. Vou pedir para o meu aliado marchar para cá. Será que eu consigo? Ou ele não vai me obedecer? Acho que ele não vai me obedecer. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio de... Rome 2 Total War. Nós vamos estar continuando nossa conquista pela Galia. E ir fortalecendo nossas defesas contra os vizinhos dessa região aqui. Eu tenho que estar preparado porque os legionários não vão aguentar muito tempo, né? Nossos legionários vão apanhar. Mesmo que eles sejam fortes, eles vão apanhar. Eu para a tosse e eles para os bárbaros aqui. Fui! Fui! Obrigado.